O sistema de vídeo monitoramento será implantado nos pontos de maior fluxo de pessoas e concentração de estabelecimentos bancários, comerciais e centro administrativo. A medida visa dar mais segurança à população e foi um compromisso firmado pelo prefeito municipal. Nós estamos atualmente na primeira fase, que é a fase de identificação dos principais pontos da cidade que serão monitorados 24 horas por dia. As informações visuais das câmeras distribuídas pela cidade serão gerenciadas por uma central que vai funcionar no quartel da guarda municipal e poderão ser utilizadas por outros órgãos. A guarda municipal é o que vai fazer o controle administrativo dessas imagens. Mas a ideia é que nós trabalhemos com as outras instituições, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, de forma integrada, de modo que as informações que serão produzidas pelo sistema de vigilância eletrônica sejam compartilhadas por todas as instituições de segurança. De acordo com o secretário municipal de segurança, as cidades em que o sistema foi instituído, os índices de criminalidade foram reduzidos drasticamente, principalmente no tocante a assaltos e pequenos furtos. A população beneficiada com a ação apoia a medida. A gente se preocupa demais. Técnicos da empresa especializada no ramo de vídeo monitoramento trabalham para que os equipamentos sejam instalados e estejam em pleno funcionamento até o final deste ano.